A jogatina vai começar, todos juntos vamos acompanhar o mundo dos Harders e jogos sem fim. Diversão é aqui, The Harder Show. E aí meus aventureiros, só nos computar, eu sou o Fabio Jordan. Dessa vez eu sou o Fabio Jordan apenas, estou aqui pra quê? Pra gente ter altas aventuras com essa crocância máxima que chegou pra gente. Que vocês já viram aí no último programa, na última live que teve sexta-feira. E hoje a gente vai mostrar em detalhes então, essa placa rodando altas belezas, tá ligado? Eu tô ligado, tô emocionado até com essa placa aqui. Tô perplexo, que chama. Vamos que vamos. Então meu povo, primeiro de tudo, que eu queria saber se vocês querem um vídeo de arquitetura, tá bom? A gente não vai falar especialmente de arquitetura nesse vídeo, vai ter só alguns detalhes. E aí vocês respondem a enquete que vai estar aqui pra gente manjar se você tem interesse ou não, tá bom? Daí depois a gente faz um videozinho disso. Agora voltando ao tópico, o que acontece? Falo bastante o que acontece, né? Porque afinal de contas acontece muita coisa. E aí que a NVIDIA lançou então a série RTX 2000 aí, da linha GeForce, né? Lá na Alemanha a gente tava lá cobrindo e agora estamos com a placa aqui em mãos finalmente, toda crocante. Agora tem que pensar na verdade um novo nome, não pode ser mais crocante. Tem que ser, é... Ganhar uma palavra tipo sensual, assim. Tem que ser um nome mais de apelo comercial, assim, pro povo falar assim. Nossa, aquela placa é muito... Uma hora depois... Chegamos a uma dúvida aqui. Você que está aí nos assistindo, diz pra gente. Afinal de contas, é melhor o adjetivo charmosa, que é legal, né? Tipo panela pro charmosa, GeForce charmosa. Ou tesótica. Tesótica é a sensação do verão, entendeu? Postem nos comentários o que vocês acham. E isso vai virar um novo adjetivo aqui pra gente chamar os produtos do canal. Fechou? Então tá bom. Voltando ao tópico, o que acontece? Olha aqui. Olha só aqui, ó. Que brilhosa, né? Agora eu vou usar um monte de adjetivo nesse vídeo. Estamos aqui com a nossa placa de mercúrio, que tem a nova GPU com a arquitetura Turing. Tudo é novo aqui, né? Nova GPU, nova placa, novo processo de litografia também. 12 nanômetros, tá bom, né? Essa GPU aqui. E uma série de novidades saborosas aqui dentro. Legal? Então, meu povo, como todo ano, é claro que quando a gente tem um lançamento, a gente tem um aumento aí nos CUDA Cores, que são os núcleos principais da série GeForce. E a gente teve então um aumento de 2.500 e tantos CUDA Cores da GTX 1080 pra 2.944 CUDA Cores na RTX 2080. Ela roda aqui com um clock base de 1.515 MHz. Olha aí, que cabalístico, hein? 1515. E ela chega com o clock até 1.800 MHz no Boost, tá bom? Ou seja, o clock automático dela de overclocking vai até 1.800 na Founders Edition, que é essa daqui. A versão de referência, que não é essa, ou seja, as especificações de referência que a NVIDIA passou pra outros fabricantes, tem um clock um pouco abaixo no Boost, que é de 1.700 e pouquinho. E o que que isso causa de diferença? Casa, casa, causa várias diferenças. Primeiro, primeiro a gente tem então mais um conector de energia na RTX 2080. Na 1080, vocês lembram que tinha só um de 8, agora a gente tem um de 8 e mais um de 6. Tanto pra atender um pouco esse clock, quanto pra outros detalhes que a gente já vai comentar. E também causa então a diferença no TDP, que subiu lá dos 180 watts pra 215 na versão de referência e 225 na versão aqui Founders Edition. Bom, mas afinal de contas, por que que a NVIDIA mudou o nome de GTX pra RTX? Mudou porque a onda do momento agora é um negócio chamado Ray Tracing, Dr. Ray Tracing. A gente já comentou aqui sobre Ray Tracing, eu e Alexandre Zibbert, aqui no card. E lá tem explicado como é que funciona essa nova tecnologia que promete revolucionar os games, tá? Através de um novo método de renderização. E aí, o que acontece? Muita gente se perguntava, ah, mas não dava pra rodar essa tecnologia na GTX? Dava. Porém, a NVIDIA bolou então uma nova arquitetura que tem um hardware dedicado pra isso. Ou seja, não haverá prejuízos na renderização padrão, através de um método de rasterização. Então a gente vai continuar com o Scuda Cores dedicado pra essa tarefa. E agora a gente tem uma novidade chamada RT Core, que é um núcleo focado em Ray Tracing. Então quando o jogo tiver essa tecnologia, como a gente já testou aí o Battlefield, e vem outros tantos aí, inclusive Shadow of Tomb Raider e a Seto Corsa Competizione. Essas novidades de Ray Tracing vão rodar nesses núcleos apropriados. E além disso, a gente tem uma outra pontualidade aqui muito legal, que é o Tensor Core. Então um núcleo muito tenso, tá? Que vai trabalhar com Deep Learning, com aprendizagem. E esses núcleos aí de Deep Learning, de Inteligência Artificial, vão ser usados inclusive pra coisas como filtro anti-serrelhamento, como o DLSS, que é o Deep Learning Super Sampling. Ou seja, através de várias imagens similares, o filtro vai conseguir identificar como é possível aperfeiçoar determinados gráficos, o que é muito legal. Além disso, a gente tem uma novidade muito impactante aqui, que é a chegada de novas memórias, tá? A gente trabalhava com o GDDR 5X, na série GTX 1080 ali. E agora, na 2080, a gente tem o GDDR 6. É um novo padrão de memória de vídeo, ainda trabalha nos modos da GDDR, afinal de contas é GDDR. Com a novidade de que ele vem com uma eficiência energética 20% a mais, ou seja, ele melhora 20% o uso da energia aqui no GDDR 6, se comparado ao GDDR 5X. Além disso, a gente tem maior velocidade, com até 14 gigabits por segundo. O que se a gente utilizar aqui a interface de 256 bits na GTX, não, na RTX 1008... O que se a gente pensar na interface da RTX 2080, que é uma interface de 256 bits, multiplicar as coisinhas aí, vai dar 448 gigabytes por segundo. É muita coisa de transferência e também é um dos aspectos que vai, então, proporcionar melhoria nos gráficos, principalmente para trabalhar com 4K, que é o foco dessa placa de vídeo. Bom, e também na questão da renderização aí, a gente tem algumas novidades pontuais, como a Mesh, que é uma nova funcionalidade dessa série RTX, que elimina um pouco da tarefa da CPU e passa para a GPU, melhorando, então, a questão do Level of Detail. Então, a gente tem até uma demo oficial da NVIDIA que a gente testou aqui, e dá para perceber como a GPU trabalha muito melhor para renderizar triângulos do que a CPU. E aí, com isso, você vai ter um ganho, então, em FPS, nos jogos que se aproveitarem dessa funcionalidade. Renderiza triângulo? Seriam os Illuminats? Bom, e o Mesh, para você que quer saber, é o Mesh Mesh e a cabeça tiquititas. O Mesh é uma nova... Fico em piada, esqueço o que eu vou falar. É um novo processo de geometria para Vertex, Tessellation e Geometria em geral. E isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Melhores gráficos para você e também mais desempenho. E um outro item que vale muito a pena a gente comentar nesse vídeo é o VRS, Variable Rate Shading. Quer dizer o quê? Quer dizer que agora a GPU consegue entender quais partes do gráfico que estão sendo processados são mais importantes para ter algum polimento e outras que não são tão importantes. Então, a GPU consegue, por exemplo, criar um bloco de 16 pixels que não precisa de tanto polimento e dá um menor nível de detalhe para ele. E o outro, ela consegue pegar um único pixel e processar ele oito vezes repetidamente para que você tenha essa atualização em tempo real e com muita melhor qualidade de gráfico. Um exemplo, por exemplo, se você pega um jogo de carro e o jogo do carro, a traseira do carro está sempre parada ali, aquela parte não tem por que a GPU ficar perdendo tempo e ficar renderizando a parte de trás do carro, porque ela, afinal de contas, é quase sempre a mesma e vai ter um ou outro efeito de iluminação. Enquanto que outros elementos no campo vão se mudar. E se a gente pegar jogos, por exemplo, com resolução ultra-wide, você vai ter 33% a mais nas laterais, que nem a gente já comentou em outros vídeos, e às vezes alguns dos elementos que estão mais nas laterais, os seus olhos não vão prestar tanto atenção nele. Então a GPU pode economizar processamento nisso e focar o processamento na parte principal do jogo. É ou não é tão inteligente? Uau! É inteligente e é o máximo. Bom, meu povo, mais o papo tá bom, então vamos de mais papo, que é isso que vale, só que agora vamos para o jogo e eu vou transformar isso aqui no meu setup então. Mas, só para adiantar, agora que o nosso setup está pronto aqui, eu sei que um dos focos aqui da RTX 2080 que está instalado em nosso setup é jogar os games em Ray Tracing, com essa novidade chamada Ray Tracing. Porém, os jogos ainda não estão disponíveis, tá? A gente até tem algumas demos aí que já rodamos, inclusive do BF, mas era um beta, então não temos mais acesso. E outros games ainda não estão disponíveis com essa tecnologia, até porque muitos dos jogos estão dependendo de uma atualização do Windows, que sai só em outubro. Então, depois a gente vai trazer novos vídeos aí com Ray Tracing na 2080 e talvez em outras placas também, beleza? Bom, mas voltando aos jogos, a parada é que finalmente a RTX 2080 vai rodar os games em 4K, o que foi tão prometido aí já na série 1000, né? Na 1080 Jersey que ia rodar 4K, mas a gente sabe que ficava meio capenga, então dava para rodar ali na qualidade alta ou muito alta. E agora a NVIDIA promete rodar na qualidade ultra em 4K e com 60 FPS. Vamos ver se a história é bem assim. Bom, na prática a coisa é quase assim, tá? Roda sim em 4K, roda na qualidade ultra, mas é difícil manter a taxa de 60 FPS em todos os jogos. Alguns games ficam sim na casa dos 55, 60 FPS, mas alguns jogos mais pesados, como Shadow of the Tomb Raider e também como Ghost Recon Wildlands, a gente nota algumas quedas aí para casa dos 40, 45 FPS. Então, de qualquer forma, ainda é um resultado muito satisfatório, porque a gente tem, finalmente, gráficos épicos em 4K e com desempenho super aceitável. Então, nenhuma vez o desempenho cai para baixo de 30 FPS, o que já é algo muito glorioso, né? Agora, se você quer o 4K 60 FPS, talvez só vai rodar na 2080 Ti, tá? A gente não pode afirmar isso ainda com certeza, mas a NVIDIA dizia que sim, roda tranquilo. A gente rodou ainda aqui dois outros jogos, que é o Far Cry 5, que vocês já conhecem aí, também em 4K, e o Shadow of War. E o desempenho foi incrível nos dois games também, então, com uma qualidade super boa de visual e de desempenho. Sobre um comparativo aí com a 1080, a gente tem um ganho aí na casa dos 35 a 40%, tá? E o que fica um pouco abaixo, é claro, do que a NVIDIA promete, de acordo com a fabricante, daria quase 50% de ganho. Não é bem assim, a gente até rodou o benchmark também, dá uma média aí de uns 40 e poucos por cento, mas, de qualquer forma, é um resultado surpreendente para uma placa que chega com performance quase da 1080 Ti. E, de qualquer forma, o que vale, no fim das contas, é que o desempenho da RTX 2080 é simplesmente épico, tá bom? É o 4K real, não é 4K michuruka não, porque aqui é só nos computadores, vai dar aquela alfinetada na rapaziada. E vamos falar de um negócio bom que todo mundo gosta aí, que é o quê? Overclocking, é claro, tá bom? A NVIDIA também já dizia que a RTX 2080 poderia sim ter um bom nível de overclocking, e a gente conseguiu aqui, na prática, um ganho de aproximadamente 10%. A memória parece um pouquinho mais difícil para overclocking, então a gente consegue aí um ganho de uns 8% no clock dela, de qualquer forma, é muito bom, enquanto que na GPU dá sim para conseguir um ganho de 10%. Um negócio interessante de a gente falar aqui é a tecnologia GPU Boost, que já tinha em outras gerações da NVIDIA, mas veio evoluindo ao longo dos tempos. Então a gente teve o GPU Boost 1, 2, 3, e agora a gente está na versão 4.0. Até a versão 3.0, a tecnologia GPU Boost é uma tecnologia que atuava de forma automática. Ou seja, você não precisava fazer absolutamente nada, o seu PC ligava, você rodava os games. Quando havia necessidade de maior desempenho, a placa subia automaticamente o clock base para até o clock Boost, e às vezes superava até o clock Boost quando havia limite de temperatura disponível. Ou seja, se a sua fabricante lá da placa de vídeo falava que era 1,8 GHz o clock, às vezes podia ir até 1,9 sem problemas quando a temperatura permitia esse aumento. Agora com o GPU Boost 4.0, a gente tem o mesmo algoritmo do GPU Boost 3.0 entregue de bandeja para o usuário. Ou seja, você vai poder controlar o quanto você quer de overclock em cada estágio da curva. Ou seja, pode começar lá já rodando em 1.5, e se você quiser na próxima etapa, você já aumenta a tensão, já aumenta o clock, tudo da forma que você quiser. Outro negócio muito legal é que os aplicativos de terceiros, como os aplicativos da MSI e da EVGA, vão trabalhar com um sistema meio que automático aí para fazer esse esquema. Então você pode usar esse scanner que ele vai testar ponto a ponto da curva no clock e na tensão, e aí você vai ter então realmente uma curva de overclocking precisa especificamente para a sua placa de vídeo, tá bom? A gente sabe que cada placa de vídeo tem um chip gráfico, mesmo que você tenha duas RTX 2080 idênticas, às vezes um chip gráfico aguenta mais overclocking do que outro. E aí com esse aplicativo você pode então deixar que o aplicativo verifique qual nível de overclocking é mais bacana em cada ponto da curva, e aí você vai ter muito mais desempenho nos seus games, tá? E o bacana é que dá para fazer isso sem precisar ficar perdendo tempo de rodar o teste, rodar o game, de repente a tela azul tem que reiniciar o PC, tá bom? Então você usa esse aplicativinho aí e faz tudo de forma muito rápida e mágica. E para finalizar, dois pontos muito importantes, consumo e temperatura. Consumo a gente já falou aqui que ela vem com mais um conector de energia de seis pinos, mas isso não quer dizer que ela vai puxar toda essa energia a mais, e no fim das contas não vai te dar um grande prejuízo na sua conta de energia, tá? O aumento de 180 watts da GTX 1080 para 215 watts na RTX 2080 de referência, e para 225 watts na Founders Edition, é um aumento de TDP que faz sentido porque a gente tem aqui mais hardware, então os Tensor Cores e os RT Cores vão consumir, tá? E isso é claro que precisa sair energia de algum lugar para dar esse desempenho extra nos jogos necessários. E nos casos em que não está ativado isso, o Kuda Core vai poder consumir mais energia ainda para poder rodar os seus games. Então uma coisa acaba aqui fazendo sentido, a gente tem então uma placa com desempenho quase da 1080 Ti, e com um consumo menor porque a 1080 Ti tinha um TDP de 250 watts. Na prática a gente vê sim um consumo aqui na casa dos 220 watts na maioria dos jogos, em alguns casos ela passa até a do TDP e chega aos 230, 235 watts, e ela roda isso tranquilamente, então não precisa se preocupar. Ah sim, e a temperatura fica aí na casa dos 75, quase 80 graus na maioria dos games também, e uma temperatura perfeitamente normal, ela nem ativa as ventoinhas em 100%, então se for necessário, se você fizer um overclocking, ainda há margem de temperatura e a margem de energia para isso. Então é uma coisa muito bacana. E vale notar o seguinte, que a recomendação agora da NVIDIA é de uma fonte de 650 watts. Então se você tinha um setup aí na 1080 que precisava só de 500 watts, a NVIDIA recomenda já uma fonte acima agora para evitar qualquer pepino. Não vai rodar em fontes de menor potência? Vai, mas é sempre bom seguir a recomendação da fabricante, beleza? E finalmente chegamos na grande questão, afinal de contas, vale a pena? Bom, como todo salto de geração, principalmente que a gente está falando aqui, do maior salto gráfico que existe desde o ano de 2006, ou seja, em 12 anos, esse aqui é o maior avanço que a NVIDIA fez, e a gente está falando de novas tecnologias, é muito difícil comentar no primeiro momento se vale a pena, afinal de contas a gente tem problemas de preço, problemas de dólar alto, e o problema de poucos games que usam a tecnologia. É claro que o desempenho da RTX 2080 é sensacional, e vai bater aí com a GTX 1080 Ti, com já a possibilidade de você ter gráficos ainda mais turbinados quando vierem esses jogos. Mas no primeiro momento é difícil comentar, principalmente, que a gente sabe que está aí, na casa dos 5 mil reais, as placas. E além disso, a gente tem que pensar que essa aqui é a Founders Edition, que não vai chegar no Brasil, a gente não sabe como é que vai ser o desempenho das placas da ASUS, da EVGA, da MSI, de outras tantas marcas. Então é preciso esperar para a gente poder dizer cada caso se vai valer a pena ou não. E eu digo que a RTX 2080, enquanto evolução gráfica, vale muito a pena, é um salto sensacional em desempenho para shading, e também vai ser um salto sensacional quando a gente puder usar o ray tracing de fato. Agora, por hora, é claro que isso não vai ser uma realidade para os brasileiros, o que é uma pena. Então, se você quiser testar aí, vai estar disponível em breve também os computadores na BGS, e aí você vai poder ver na prática esse salto revolucionário de gráficos, beleza? Vamos que vamos, então? Fale com o Fábio. Sidney Brandão Magal, manda um salve para nós, imitando o Sidney Magal, seu amigo. Quero vê-la sorrir, quero ver o seu sol, quero ver o seu ai se cantar sem parar. Hoje é não. Carlos Gabriel, cadê o Etios? Gustavo Henrique, você parece o Skrillex. Você parece o Skrillex, só que não tem... Luciano Mello, Fábão é tão crocante que eu vejo até o Jabá no final. Tipo esse que vai entrar agora? Quem acompanha o The Harder Show sabe que a Hostgator está sempre com promoções tops. E quer coisa melhor que um descontão para fazer sucesso na web? Então se liga que a sua ideia merece um site. A oferta de hoje é para planos de hospedagem, registro de domínio, servidor dedicado e também criador de sites. É muito fácil, você clica no link aqui da descrição e contrata um serviço cheio de vantagens com até 40% de desconto. Essa é uma oportunidade supimpa de fazer a sua ideia virar realidade com serviço de qualidade e suporte 24x7. Então não perde tempo, que é por tempo limitado. Você vai se surpreender com o Jacaré Snap e toda a equipe Hostgator. E aí meus aventureiros, me digam então o que vocês acharam da RTX 2080 aqui dessa novidade, Ray Tracing, se vale a pena, se não vale a pena. Se você acha que é frescura, comenta tudo aí nos comentários. Também não esquece de participar lá nos grupos do Facebook lá. A gente tem um monte de memes com Ray Tracing ativado e desativado, vários bons inclusive. E também participa do nosso grupo do Discord, que também a bagunça rola solta lá e é só gente bacana. Não esquece, é claro, de deixar o nosso like aí, todo cheio de luzes aí, todo iluminado. Se inscrever no canal da Luz do Hardware. E claro, se também tocar sinetinho aí retumbante, vai ficar sempre sintonizado, sempre sintonizado aqui no nosso canal, beleza? Eu sou o Fabio Jordan, estou no Instagram, arroba Fabio Jordan. Agradeço muito a companhia. E fiquem ligados também que vem muita novidade cheirosa por aí, aqui no canal do The Hardware Show. Beleza? Eu vou nessa, meus pimpores. É nóis. Aí pessoal, se inscreve aí no canal, deixa o joinha pra nós. Valeu. Isso é tudo, pessoal. Meu nome é Jordan, Fabio Jordan.